E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Galera, hoje eu vou fazer um quadro muito querido aqui no canal. Um quadro que toda galera que já me segue há bastante tempo gosta de assistir. Que é o quadro do Uber, onde eu faço Uber com esse carro aqui, que é uma Porsche Panamera. Mano, isso aqui é uma nave, tá ligado? A história é a seguinte, né? Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular do Uber, onde eu tô cadastrado com um Nissan Versa. E assim, eu vou sair daqui de casa, vou ativar o meu modo de corridas de Uber pra ver se pinta alguma corridinha. Mano, não demora muito, sempre pinta, porque o mercado de Uber aqui na minha cidade, ele é bem aquecido. Bastante gente usa o aplicativo de transporte, né? Então, tipo, eu acredito que arrumar uma corrida não vai ser um problema. Porém, a parte que mais me interessa aqui é saber a reação dos passageiros que vão entrar nesse Uber. Ou se eles vão aceitar entrar nesse Uber, né? Porque, já pensou, você pede um Uber. No aplicativo tá lá, Nissan Versa. E aí, do nada, mano, chega uma Porsche Panamera. Você vai lá, pede um Uber, tá ligado? E aí, chega esse carro aqui, mano. Tipo, tá lá no aplicativo Versa, né? Mas daí, chega uma Porsche Panamera. Mano, eu acho que, tipo assim, eu no lugar das pessoas, eu ia gostar, tá ligado? Eu ia gostar, tipo, eu ia curtir, mano. Pessoal, você pede um Uber simples e, do nada, chega uma Porsche Panamera. Mano, vamos ver qual que vai ser a reação dos passageiros. A galera que me segue aqui gosta muito desse vídeo. Então, você que tá chegando aí agora, não perde tempo. Já se inscreve aqui no canal também. Ajuda a gente a atingir a meta de 14 milhões de inscritos até final do ano. Falta muito pouco. E eu tenho certeza que vocês ajudando, a gente vai atingir essa meta. Pra todo mundo aí, ó, que tá assistindo e gosta, quer ver mais vídeos igual esse, não esquece também de deixar um like. Porque o like mostra pra mim que vocês gostaram do vídeo e incentiva muito mais a trazer vídeos igual esse. Vamos dar uma ligadinha aqui, ó. Pra vocês entenderem do que que eu tô falando. Se, tipo, se realmente chama atenção ou não. Vamos dar só uma ligadinha. Já pensou? Você pede um Versa, aí quando, de repente, esse carro chega lá, na sua corrida. Chega lá, tipo, uma Porsche, mano. Tipo, toda caramela por dentro, com um ronco nada discreto, né? Tipo, nada discreto. Vou dar uma aceleradinha. Mostra pra eles lá atrás, lá, o jeito que é o barulho. Rapaziada, entendi. Rapaziada, você pede um Versa, chega um carro assim, mano. Eu acho que é de ficar meio queixo caído mesmo, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui de casa. Vamos começar aqui. Mais um dia de Uber com a Porsche Panameira. Bora que bora. Que hoje vocês vão vir junto comigo nessa aventura. Bora lá. Ó, rapaziada. Pitou a primeira corrida. Aceitar. Aceitar. Uns 700 metros daqui. Daniele. É, rapaziada. Vamos que vamos. Mais um Uber aqui de Porsche Panameira. Vocês pediram muito mais esse vídeo aqui no canal. Então, eu tô trazendo pra vocês. Não deixa de deixar aquele like, que ajuda a gente bastante, tá? Deixa o likeão. E quem é novo também, se inscreve. Porque quando você é novo, chega, assiste esse vídeo e gosta e se inscreve, eu sei que vocês gostaram e aí eu continuo trazendo muito mais vídeos, tá? Igual esse, alguns outros testes. Então, quem é novo, se inscreve aí. E quem já é inscrito, não esquece. Deixa aquele likezão, né? Manda o vídeo aí pros seus amigos. Manda se inscrever também. Então, aí rumo a 14 milhões de inscritos no canal, hein? Bom, vamos. Já aceitei aqui. E tomara que dê tudo certo, né, velho? Tomara que, tipo, seja uma viagem aí legal, né? Tomara que seja um negócio da hora. Vão que vamos, mano. É só fazendo a corrida mesmo pra gente saber. Ai, 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 hein? Vão que vamos. Vão que vamos. Aquele modelo. Vai cheirar berrando. Como será que vai ser a reação desse passageiro ou passageira? Tá Daniela aqui, mas às vezes aparece outra pessoa e tal, né? Não sabe ainda se é Daniela, né? Só chegando depois a gente descobrir. Ó, é uma mulher. É uma mulher. Oi, viu? Você é a Daniela? Sou eu. Você ia pedir um Uber? Eu pedi, mas o meu aplicativo tá marcando um Versa Branco. Ah, é? É. É que assim, o Uber... É Mike que tá aí, né? Isso. É, então. É que assim, o Versa Branco, ele estragou, ele pegou fogo. E pra mim não ficar sem trabalhar, eu vim com esse carro. Se não tiver nenhum problema assim pra você, a corrida vai ser feita com esse carro. Se você quiser cancelar, tudo bem, eu entendo, mas... É que eu tive um problema mesmo, eu tive que improvisar e vim com esse carro, que hoje sabe, pra não ficar sem trabalhar. Entendi. Mas vai ter alguma diferença de preço? É porque não é comum esse carro. Não, não vai mudar nada no preço. Aí a única coisa que eu vou pedir pra você mesmo assim, é pra deixar uma nota boa depois, se você aceitar a corrida. Ah. Ah, beleza, então. Eu posso ir na frente? Pode, com certeza. Deixa eu abrir aqui. Oi, boa tarde. Boa tarde. E aí, tudo certo? Tudo. Tá indo ali pra Avenida Tiradentes? Isso. Beleza, então. Então, o preço, eu gosto, porque tu não muda nada, tá? Tipo, pode ficar tranquilo enquanto é isso. Ah, é que não é normal, né? É, então. Eu entendo, eu entendo. Bom, vamos que vamos, né? E você tá sempre pegando Uber? Então, eu uso muito Uber, bastante. É. É porque eu moro antes de tudo. Você usa tudo, hein? Usa tudo. É. Mas pra você, compensa fazer Uber com esse carro? Então, assim, esse carro é bem econômico. Ele faz a média de 3 km por litro. É, pra alguns isso é gasto, mas é que, meu, eu prezo muito assim, não ficar parado, ficar sem trabalhar, sabe? Ah, legal. Tipo, eu acho muita coisa de vagabundo ficar sem trabalhar. E não é porque o Versa pegou fogo que eu vou ficar sem fazer nada, sabe? É, tipo, eu prezo muito, tá sempre trabalhando, né? Tipo, pra ter o meu dinheiro, pra tu ficar ali tranquilo, né? E você prefere que eu vou mais rápido, ou mais... Pode ser. É? Estou com um pouquinho de pressa. Vai chegar um pouco mais, né? E você, é casado, solteiro? Moça, quero ver que alguém queria casar comigo, que tá difícil, viu? Poxa, eu vou te falar, eu tenho até esperança um dia, assim. Tá difícil? Então eu tô solteiro. E você, você é solteira? Eu sou solteira. Solteira. Ah, legal. E... Interessante, legal, legal. É que eu já ia perguntar, se sua mulher não liga, né? Porque tem como mais mulher aí que... Que é ciumenta? Ciumenta. Ciumenta. Com o carro normal, né? Já é, imagina um carro desse. Tem problema em tudo, né? Tipo, não, pior que eu tô ligado, imagino mesmo. Mas é que, assim, eu ainda não encontrei a pessoa certa, sabe? Eu acho que ninguém me aceitou ainda pra ser marido e mulher, assim, sabe? Entendi. Também eu tenho esperança, a esperança é a última que morre, né? Pois é. Uma hora aparece, mano. Não entendemos. Uma hora aparece, uma hora desencalha. Acho que tudo no momento certo, né? Acho que Deus tem um plano pra cada um de nós. Tipo, na hora certa, no momento certo, as coisas acontecem, sabe? Tô ali na frente. Tô ali na frente. Tá um solzão, né? Tipo... Tá gostoso. Calorzão. Tem saudade do inverno? Não, não gosto do inverno. Eu fico agonizado nesse calor, mas eu não tenho saudade do inverno também, não. Eu odeio o frio. Eu fico muito doente no frio. Eu prefiro o calor mesmo, né? O calor é só ligar a ventiladora ali, o ar-condicionado também, né? Já era. Já tá tudo resolvido, tudo certinho. Nossa, tem que deixar uma nota boa pra mim. Com certeza. É que eu não cobro nada a parte da viagem, é a mesma coisa. Afinal, vocês passageiros, vocês não têm culpa do meu carro ter pegado fogo, né? Tipo, eu não sei, meu primo tava brincando com um isqueiro lá. E ele tinha gasolina por perto, eu acho. Botou fogo no carro, você acredita? Nossa. Aí... Só escutei, titio, aconteceu um negócio. Eu não falei o quê? Na hora que eu fui lá ver, o carro tava lá pegando fogo. Tava inteiro pegando fogo. Aí depois explodiu. Explodiu o carro, né? Ah, mas ainda bem que você tinha esse, né? Pra trabalhar. Ainda bem, meu. Porque se não, a gente, tipo, ia ficar desempregado. Aí não ia dar tudo certo. Agora estamos chegando ainda, seu destino. E você faz bastante viagem? Eu faço, eu não paro nunca, né? Parar nunca. Porque, tipo assim, o Uber paga muito bem. Só que pra pagar bem, você tem que estar sempre trabalhando, né? Que nem o carro pegou fogo, eu falei, meu... Bola pra frente, vamos levantar a cabeça e vamos com esse carro aqui. Pra não ficar sem trabalhar. Pra não ficar sem trabalhar é foda, né? Os boletos nem esperam a gente, né? Os boletos não tem dó nem piedade na hora que eles vão vencer. Mas, velho, tem que trabalhar, né? Trabalhar. E você, você trabalha com o quê? Eu? Eu sou auxiliar administrativo. Ah, legal. Bacana. E já faz tempo já que você trabalha nesse ramo, hein? Faz três anos. Três anos. Ah, bacana, hein? Legal. Legal. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá logo ali na frente, não é? Até agora chegamos, né? Virando ali. Não esquece de deixar uma notinha boa lá pra mim, por favor, viu? Sério, Daniela, deixa uma notinha boa lá. Pode deixar, com certeza. Quero fazer bastante corrida hoje, porque depois que aconteceu esse negócio aí com o carro aí... Prejuízo, né? É, vou te falar, a gente fica chateado. A gente fica chateado. Imagina. É, tipo, coisa de louco. É complicado. Tipo, do nada aconteceu uma tragédia dessa com o carro. Ainda mais se é o meio de trabalho, né? É, então, ainda bem que, tipo, que tinha esse reserva, né? Sim. Porque se não tivesse isso, ia ter que pegar uma moto, né? Ia ter que fazer um moto táxi, ir pro iFood, pro delivery, fazer alguma coisa, né? Pior. Então, daí você deixa uma notinha boa lá, que... Não, pode deixar, deixa. Já ajuda bastante a gente. Aqui, aqui, tá no cartão de crédito aqui, senhor. Isso. A viagem ficou baratinha, ficou nove reais. Aí sim, hein? Nove reais ali, ó. Aí, no final, você avalia lá pra mim, tá? Se puder deixar aquela nota mesmo, que, tipo, vou agradecer de coração, mas que ajuda bastante a gente aí, né? Pode deixar. Uma correria que a gente não gosta de ficar parado. E quanto mais nota boa o Uber tiver, assim, mais corrida tem, né? Sim. Deixa aquela notinha lá. Onde que eu estaciono? Posso estacionar numa rua? Pode. Porque aqui é o lugar, aqui na frente desse Twin Towers que você colocou aqui, não tem onde parar ali. Eu vou parar aqui mesmo. Aí só deixa a notinha boa lá pra nós, né? Vou deixar. Ó, já que você ri aqui, tá? Deixa eu ligar o piscalerto aqui. Deixa eu ver se não tá vindo ninguém. Vai que alguém atropela você aí, né? Tô bom. Certinho. Beleza. Muito obrigado, tá? Obrigado você. Bom trabalho. Obrigado. Simpática ela, hein, mano? Gostei dessa passageira, rapaziada. Super gente fina, né? Super educada. Eu achei que na hora que ela começou a me perguntar se eu era casal, coisa e tal, ela ia começar a dar em cima de mim, mano. Só que nessa parte ela me surpreendeu. Ela só perguntou, tipo, por educação mesmo. E no final correu tudo bem, né? Então, mas é o seguinte, mano. Vamos continuar rodando por aqui, né? E vamos ver se a gente encontra um novo passageiro. Provavelmente eu vou encontrar, porque nesse horário aqui as corridas cantam. Mano, não para. O negócio não para nunca. Então, já vai deixando like nesse vídeo aí, se inscrevendo aqui no canal também, hein? Vamos rodando aqui, vamos esperar um pouquinho. Na hora que pintar uma corrida nova, eu volto aqui pro vídeo. Deixa o likeão, hein? Deixa o likeão aí, que ajuda a gente muito. Ó, rapaziada, acabei de aceitar mais uma corrida. Já tô perto aqui. E Leonardo, o nome do passageiro. O passageiro, não sei se é a pessoa que pedir, é a pessoa que vai embarcar. Mas, vamos ver qual vai ser a reação aí, né? Mano, é todo dia que a gente pede um Uber e chega uma Porsche, né, velho? Então, tipo, não sei como vai ser a reação, velho. Será que é por aqui, velho? Só dá uns pingos. Deixa eu pegar aqui, mano. Vou filmando aqui. Opa, você é o Leonardo? Isso. Viu, você pediu um Uber, né? É, mas era do carro, cara. Então, é que assim, no aplicativo acho que tá um Versa branco, não é? Isso. Então, o Versa, cara, pegou fogo, bicho. Ui? Pegou fogo e pra não ficar sem rodar, hoje eu vim com esse carro. Se não tiver nenhum problema pra ti... Não vai ter nenhum custo a mais, não, né? Não, é a mesma coisa. É que, tipo, eu não gosto de ficar parado, sabe? Não gosto... Eu acho que, assim, nem relógio parado ganha dinheiro. Então, tipo, não pode ficar parado. Eu tive que vir com esse carro. Se não tiver nenhum VO pra você... Ah, não. O preço é o mesmo, a viagem é a mesma coisa. Posso ir na frente, então, mano? Ué, pode, ué? Ah, não fechou, então. Na paz, véi? Bora lá, bora lá. Bora lá. O preço é a mesma coisa, tá? Não muda nada, velho. Não muda nada. Arra, show, então. Bom, vamos lá. Você... Você tá indo ali pra... Pra Unifil. Unifil? Isso. Beleza. Bom, vamos, vamos. Não tinha andado nunca dentro de um carro desse, não. Não foi mal, velho. Aqui, tipo, o carro... Meu sobrinho botou fogo no carro, acidentalmente. Que jeito, um fogo desse. Eita, porra! Aí, tipo... Pô, eu não posso ficar parado, velho. Ficar parado é complicado, né? Tem que... Tem que trabalhar, tem que ralar, né? Ah, não, tá certo. Aí, acabei vindo com esse carro. Aí, se eu peço... Tipo, a única coisa que eu peço a mais, assim, do normal mesmo, é se puder deixar uma nota boa lá pra mim, na avaliação. Não, pô. Vou deixar com mais. Tá? Dá uma nota boa pra você. Se puder deixar aquela notinha boa, velho. Que daí eu consigo fazer bastante corrida, né? Hum. Não acredita, cara. Que o meu sobrinho botou fogo no carro, moleque de nove anos é um capeta, velho. Capeta, mano. Pegou lá e achou que... Que gasolina era água, não é possível, cara. Acabou com o carro, com chamas. Pegou fogo no banco, né? Tudo. Virou uma desgrama. Mas não chegou a se machucar lá também, não, né? Não, chegou lá falando que aconteceu um negócio lá na garagem. Fui lá ver, o carro tava lá pegando fogo. Quase botando fogo na casa, acredita no negócio desse? Imagina a pavor também, né? Mas também o carro já tava batendo pistão, biela, mal contato nos botões. Pneu careca. É, mas ainda dá dó, né? Pegou uma enchente uma vez, ele tava fedendo esgoto. Nossa senhora! Então, tipo, de certa forma, eu acho que, tipo, vou agradecer no futuro, meu sobrinho, né? Mas eu não gosto de ficar parado aí, por isso eu vim com esse carro aí. Eita, dá pra cumprir, né, com o nosso pão de cadadinho aí, né, velho? Não pode ficar parado nunca, mano. Ficar parado. Mas será que vale a pena? Cara, esse carro é bem econômico, ele faz média de 2 km por litro, né? Então, tipo, é tipo, sabe? Não acho que ele gasta tanto, gente? Você acha que ele gasta muito, 2 km por litro? Ah, um pouco, né? O litro de gasolina tá ali uns quase 6 reais, né? Tá. Vixe, Maria. Então, é mais ou menos isso, né? A sua viagem aqui vai dar o quê? Uns 2 km. Olha aí. Aqui na... É uma viagem de 5,50. Vou gastar uns 2 linhas de gasolina. É, sua viagem acho que talvez vai dar prejuízo. Mas não tem problema, o que importa pra mim é estar trazendo, entendeu? Aí a satisfação dos clientes, entendeu? Pra galera que precisa mesmo do Uber, assim, chegar no destino, né? É, isso aí que importa, né? É, isso aí pra mim é o que mais importa, sabe? Tomando nota boa no aplicativo lá, o pessoal vai gostar. É, tem que deixar uma nota máxima lá. Se conseguir deixar a corjetinha da diferença aí da gasolina, eu vou ficar feliz também. É, eu acho que vou gastar uns 2, 3 litros aí nessa viagem. Então, mas se não tiver como também não tem problema. Porque igual eu falei, meu negócio aqui é... É... O cliente satisfeito. Enquanto a pessoa chegar no destino dela, aí no horário do compromisso, né? Não tem coisa melhor que isso, cara. De ver as pessoas felizes, sabe? Tipo, ver as pessoas ali contentes. Hoje em dia é muito estresse, muita correria, né? Tudo atrasado. E corre daqui, corre de lá. A gente acorda cedo, dorme tarde. Aquela loucura, né? É verdade. Então, tipo, eu prezo muito isso aí, velho. Aí... Deixa a notinha lá. Tudo mais tudo tranquilo. Pegou o Uber na hora certa, velho. Começou a chubiscar, ó. Ah, eu já tava meio preocupado já. Nossa, uma chuva até vendo. Chegar no que lá tá tudo moiado. Você tá indo pra faculdade, tem que estudar? E, ó, mano... Você faz o que lá? Engenharia de software. Engenharia de software, ah, legal. Esse garoto é de programa, então? Engenharia de programa. É, porque... É... É... O software é programador, não é? Você tá atrasado, velho? Não, tá tranquilo, hein? Não, vamos chegar mais rápido, né? Deixa eu te chamar aqui. Nossa, senhor! Pra caralho! E assim, igual eu falei, velho, eu prezo muito aí a atualidade dos meus clientes, velho. Nossa! Você te alça aí no corpo. Você tá que volvendo mais de boa ou volvendo mais de boa aqui? Não, pra aumentar a marcha aí, pra aumentar a marcha. Puxa, mano. Essa faculdade que você faz é difícil, velho. Tipo, tem que ralar, mano. Não pode vacilar não, cara. Verdade, verdade. Relocaneia. Chegamos rápido. Chegamos rápido, com certeza. Não vai dar nem impacto na gasolina. É importante que um estudante aí tá... Né? Estudando pra conseguir um trabalho digno. Não tá entrando aí pro mundo do crime, né? Vender as pedras da vida aí, roubar os outros. Bater em senhoras, essas coisinhas. Isso aí é foda, né, velho? Vamos estudar, ralar, né, velho? Uhum. Ah, tem que estudar, né? Não tem que viver a vida, não. Gente... Deixa eu te perguntar. Eu acho que conheci de algum lugar, cara. Tô olhando aqui e é... Eu te conheci de algum lugar, eu acho. Não, eu tenho sido no aplicativo, porque você viu que tem minha fotinho ali? Eu tô meio que sorrindo só na foto. Mas deve ser no aplicativo, né? Será? É, porque eu mudei pra cá tem pouco tempo, era lá do Mato Grosso, né? Você não perguntava o Santariano, não? Não, acho que não era lá do Mato Grosso. Aham. Não tô conhecendo aí agora. Ah, fechou então. Tá no cartão aqui? Certinho, hein? Se puder deixar a nota em aboão, a gente deu cinco e pouco aí, velho. Não, fechou. Vou mandar mais tempo pra você ir. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Falou, mano. Falou. Rapaziada, passageiro aí, pelo jeito, gostou do Uber, hein, velho? Você não conhece algum lugar? Não conhece lugar nenhum, não, velho. Eu conheço a rodafotinha ali, entendeu? E aí, rapaziada? O que vocês acham, mano? Qual seria a reação de vocês? Se vocês pedissem um Uber e chegassem uma Porsche em Panameira? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se eu continuo a rodar aqui, né? É... O jeito que eu tô acelerando hoje, não vai se pagar a gasolina aqui, não, velho. Porque, mano, fazer o launch, velho, com passageiro, acho que vai fazer um por litro. Rapaziada, voltei pra casa. Mano, começou a chover, né? Agora que o tempo deu uma melhoradinha, só que eu resolvi parar, porque hoje eu vou contar a minha verdade pra vocês, mano. A gasolina não tava dando conta, não, rapaziada? Algumas viagens meio pequenas, né? Igual falei pro último passageiro, falei, mano, sua viagem aqui dá 2km, o carro faz 3km por litro? Tá bom, meu carro faz mais. Eu dei uma exagerada pra dar, né? Pra dar aquele drama no passageiro. Mas mesmo assim, mano, tipo, a gasolina só vai indo. Então eu resolvi parar, afinal, a gente viu aí a reação de dois passageiros, né? O primeiro foi a garota. Foi muito simpática, bem legal ela. Por mais que ela perguntou algumas coisas pessoais, íntimas, minha. Senti ela bem respeitosa e bem legal. E o cara, mano, o cara foi a delírio, né, velho? E ele desconfia que me conhece de algum lugar. Aonde será que ele já me viu antes? É, eis a questão, né? Rapaziada, deixa o like aí, ó, nesse vídeo, que ajuda a gente muito. Manda esse vídeo pra todos os seus amigos. Manda pros seus primos, pros seus tios, pra sua namorada, pro seu namorado, pro seu papagaio. Manda pro seu vizinho. Se inscreve aí no canal, quem ainda não foi inscrito. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam da minha rotina de Uber hoje. Comenta aí, que eu vou estar de olho no comentário de vocês, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho